Hoje, eu vou entrar no requerimento, no ofício, pedindo ao diretor do DENOX, o diretor do Rio Grande do Norte, para fazer uma limpeza geral no Itães, principalmente na parede do Itães, porque a parede está com muito mato, muita algaroba, jurema, e isso nós sabemos que as chuvas estão para chegar no nosso Ceridó, no nosso Rio Grande do Norte. Nós queremos que o açude esteja pronto para receber as águas que vêm, se Deus quiser, a encher aquele açude. Então, estamos precisando dessa limpeza com o Gênesis, eu estarei na próxima semana indo entregar esse ofício, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, entregar ao diretor geral para ele se sensibilizar e mandar fazer essa limpeza com o Gênesis, porque nós precisamos fazer essa limpeza, porque há três anos atrás estava com essa mesma sujeira e lá esse mato fez com que criasse um buraco enorme, onde o DENOX recuperou, e nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu há três, quatro anos atrás. Então, fizemos esse apelo ao diretor do DENOX que faça essa limpeza o mais rápido possível.